Sim, a Jardim, sou criticada há anos que tenho rugas-pescoço, que sou feia, que fiz mil plásticas. Sim, a Jardim marcou presença no programa 2 às 10 desta quinta-feira, 27, em direto na TVI. No âmbito da rubrica Conversas de Café, um dos temas de conversa foi o apelo da cantora Agatha Osates nas redes sociais e Sim, a Jardim atirou, eu. Por exemplo, sou criticada há anos. Que tenho rugas no pescoço, que sou feia. Sou plástica, que fiz mil plásticas. Eu quero lá saber. Eu só digo assim. Tenho 66 anos, estou aqui a trabalhar. Invejosas que são, já fiz duas plásticas. Não fiz mil, filhas, fiz duas e se pudesse, se tivesse tempo e não me fizesse mal à saúde. Eu teria mais cinco ou seis como lecher, estaria ainda melhor, acrescentou, se eu me fosse preocupar. Já estaria com a cabeça enfiada como as avestruzes, eu vivo com isto há muitos anos. Não ligo nenhuma. Com 66 anos, mas quem é que tem isto? Tenho este espírito, mal de mim se eu não tivesse rugas. Se não me esquecesse de coisas, eu preciso de ter isto tudo e estar aqui. Agatha. Não te preocupes porque a última palavra dos Lusíades é inveja, portanto. Não é por acaso, o povo português é muito invejoso, rematou a socialite. Não é por acaso, não é por acaso, mas quem é que tem isto.